Fala galera, beleza? Olha só, primeira coisa, hein? Não deixe de se inscrever no nosso canal pra você ter informações em tempo real e sempre atualizadas aí. Hoje a gente veio comentar o nosso direito constitucional, a matéria de direito constitucional da PM Bahia. Se ligue, hein? O último concurso foi a IBFC lá em 2019, 2020 que fez o concurso. O edital era bem maior. Agora o edital de direito constitucional, ele deu uma reduzida. Isso é bom pro aluno, menos matéria pra estudar. O que vai cair aí? Item 1. Constituição da República Federativa. Beleza, que é o direito constitucional. Item 1.1. Dos princípios fundamentais. Difícil? Não. Eles vão perguntar pra você do artigo 1º ao artigo 4º. Bizu aqui. Decoreba. Não tem o que fazer. É decoreba, decoreba, decoreba. Lê, lê, relê. Fundamentos da República é diferente de objetivos, que é diferente dos princípios das relações internacionais. Artigo 1º, artigo 4º aqui, bem sossegado. Item 1.2. Dos direitos e garantias fundamentais. Aqui, meu amigo, você tem que estudar do artigo 5º ao artigo 17º. Cuidado que a FCC, ela gosta bastante de jurisprudência também. No decorrer das aulas aí, a gente vai dar essa jurisprudência pra vocês. Beleza? 1.3. Da organização do Estado. Tá lá do artigo 18 ao artigo 43. Fiquem tranquilos, que a gente vai dar o que mais é cobrado em concurso. Não precisa estudar tudo. Cola com a gente que a gente vai te dar o bisu do que mais pode ser que caia. Item 1.4. Da administração pública. Artigo 37. Importante você saber também. Pensa comigo. Você acha que é importante saber sobre administração pública, onde você vai estar entrando na administração pública? Claro que é importante. Item 1.5. Dos militares dos Estados, do Instituto Federal e dos Territórios. Artigo 42 da Constituição. Beleza? Nada grande, tranquilinho. Item 1.6. Da segurança pública. Vamos pensar um pouco. Vocês estão fazendo um concurso para serem policiais. Eu vi lá que a prova vão ter três questões discursivas, né? E vão ter que responder ela. Eu aposto que uma delas é direito constitucional. E não é difícil. A matéria, sinceramente, não é difícil. Lembrando, mais uma vez, antes de eu continuar aqui, não deixe de se inscrever no canal aí. Não deixa de participar com a gente para você receber sempre as notícias atualizadas. Show de bola? Item 2. Direito constitucional. Constituição do Estado da Bahia. Dos princípios fundamentais, direitos e garantias fundamentais, servidores públicos militares e segurança pública. Aqui que ocorreu a grande redução do edital. Por quê? Eu estou com o último edital aqui. Olha só. Lá já vinha arregaçando tudo. Ele perguntava para você, ó, da ordem social, da justiça militar, dos territórios, ministério público. Já falava do poder judiciário. Porra, graças a Deus isso aqui tudo caiu por terra. Então ficou bem menor o edital. Ficou bem mais fácil de estudar e dá para você tirar uma boa nota. São duas mil vagas, velho. É vaga pra caramba. E a nota que eu vou falar para vocês. Vai sobrar vaga. Pode anotar, depois vocês me cobram. Vai sobrar vaga. Um edital com duas mil vagas, você não tem concorrente. É você contra você. Idade mínima de 18 anos e máxima. 30 anos de idade completo. 11 meses e 29 dias no ato da matrícula do curso de formação. Então se liga na idade. 30 anos é no ato da matrícula do curso de formação. Dao PIB, eu tenho 29, pode fazer a prova? Pode. Tranquilo, sem problemas. Só que se extrapolar o prazo do curso de formação, aí não dá. Altura. Requisito de altura. A STF já falou que totalmente constitucional. Ter no mínimo os homens 1,60m e as mulheres 1,55m. É mais um requisito edital. Carteira nacional de habilitação categoria B. Banca escolhida. Fundação Carlos Chagas. A Fundação Carlos Chagas, vou fazer uma análise da banca pra vocês agora. É uma banca muito respeitada. É uma banca muito boa. E ela costuma cobrar o quê? A banca cobra muita jurisprudência e letra seca de lei. Então você tem que assistir o conteúdo, tem que assistir as aulas, tem que pegar o bizuco professor e falar, ó, isso aqui é importante, fica ligado. Por quê? Porque a gente sabe como a banca vai cobrar. Como que a gente sabe? A gente é os picas da galáxia? Não, meu amigo. A gente é concurseiro e a gente também estuda. E a gente sabe como a banca vai cobrar porque a gente faz questões da banca também. A gente estuda essa banca pra passar o conteúdo pra vocês. Lembrando de mais uma coisa. Não deixe de se inscrever no canal. Se inscreva no canal e vem ser feliz com a gente. Data de inscrição. Se liga, das 10 horas do dia 13 do 10 às 14 horas do dia 11 do 11, 11 de novembro lá. Tem isenção? Tem pedido de isenção. Do dia 13 do 10 ao dia 18 do 10, você pode pedir a isenção lá. Tem os requisitos no edital da isenção? Dá uma lida no edital. Tem que ler o edital pra você saber como que são as regras. O edital, meu amigo, é o contrato das partes. É o contrato entre você e a banca. Se você aceitou, tem que seguir aqueles requisitos. Data da prova. No dia 22 do 1 vai ser a prova. E mais uma coisa que eu vou falar pra vocês de antemão, se vocês não sabem já. O Alfa vai estar presente com vocês em Salvador. Então já se liga. Vai comprando o seu ingresso. E a gente vai se encontrar em Salvador pra nossa super revisão de véspera dessa prova aqui. Aqui embaixo tem o link do nosso curso gratuito que tá sensacional pra você que pretende estudar pra PMB da Bahia. E você vem conhecer o nosso curso e vem estudar com a gente. E aí E aí E aí Tchau, tchau.